A gente está aqui numa área muito crítica do bairro Linhares, aqui na Divaio Garcia, onde uma ação criminosa está trazendo consequências muito sérias para a população e para o município. Graças a denúncias de vários moradores, a gente conseguiu identificar um criminoso que, na verdade, ele fez um parcelamento, que é um loteamento irregular, numa área pública, com finalidade comercial, um parcelamento gigante e que, por isso, necessitava de licenciamento ambiental. Dado aí tudo que a gente está vendo, se olhar aqui, tem uma grande declividade aqui desse morro, é próximo ao córrego, jamais poderia acontecer um parcelamento aqui, um loteamento, sem pensar em todas as consequências e, por conta dessa ação criminosa, que a gente já tomou todas as providências administrativas, nós também entramos com uma ação criminal. Porque uma pessoa que fez isso e serve de alerta para vários parcelamentos irregulares, que as pessoas precisam de denunciar, ela não tem responsabilidade, ela não tem preocupação com as pessoas. Então, é uma situação muito séria que a Prefeitura está desenvolvendo todo o trabalho possível para minimizar o impacto e quem fez vai ter que pagar em todos os crimes, que, na verdade, é crime, todas as consequências da situação responsável que está trazendo tanto prejuízo para a população. O responsável por essa ação já foi identificado, já foi notificado, multado, isso aqui já foi embargado e, como não há limites para essa pessoa, a gente está entrando com uma ação de crime ambiental e, em breve, a gente espera que essa pessoa esteja no lugar onde ela mereça e toma a punição que ela merece por todos os danos que ela está causando à população que está sofrendo com a sua irresponsabilidade. Então, para além de todas as medidas administrativas que foram tomadas para responsabilizar toda essa ação que foi praticada aqui, a Prefeitura também tem trabalhado de forma ininterrupta e incessante em todos os episódios de chuva que acabaram por prejudicar os moradores locais. Então, esse carreamento de solo tem causado um grande lamaçal na Diva Garcia e o Denurve, a Prefeitura, tem atuado em todos os episódios, definitivamente em todos os episódios, porque nós entendemos que a população, os moradores, não podem também sofrer sozinhos as consequências dessa irresponsabilidade. Por essa razão, a Prefeitura assumiu essa posição, a postura de dirimir os danos, de diminuir os impactos causados e prestar toda assistência com os equipamentos, com o pessoal, para poder diminuir o impacto que foi causado aqui. Importante lembrar que esse impacto tem duas dimensões. O primeiro é do transtorno que toda a população do entorno sofre. Esse é concreto, objetivo e visível. E o segundo é do dispêndio do poder público com equipe, equipamento, recurso financeiro, que é dedicado para corrigir um ato criminoso, um ato irresponsável, que poderia estar sendo dedicado em frentes de cuidado e de zeladoria da cidade. Então, no momento em que a gente tem que atuar aqui, e iremos continuar atuando todas as vezes, quanto for necessário, a gente deixa de atender e de fazer melhorias ao longo de outros locais da cidade. E a Prefeitura vai continuar trabalhando aqui quantas vezes for necessário, dando todo o apoio que a população precisa. E aí E aí